Eliminar o chulé em 5 minutos pode ser um desafio, mas existem algumas dicas rápidas que podem ajudar a reduzir o mau odor dos pés de forma imediata. Confira este passo a passo. 1. Lave os pés com água e sabão antibacteriano. A primeira medida é lavar os pés, prestando atenção entre os dedos. 2. O uso de um sabonete antibacteriano é essencial para eliminar bactérias causadoras de mau cheiro. 2. Seque bem os pés. Após a lavagem, é crucial secar os pés completamente. A umidade entre os dedos pode aumentar a proliferação de bactérias. Então use uma toalha limpa e seque bem cada cantinho. 3. Use vinagre ou bicarbonato de sódio. Se estiver com pressa, mergulhar os pés em uma solução de água e vinagre, uma parte de vinagre para duas de água, ou pulverizar bicarbonato de sódio nos pés, pode ajudar a neutralizar odores instantaneamente. 4. Passe talco ou amido de milho. Aplique um talco antisséptico ou amido de milho nos pés para absorver a umidade e manter o pé seco. Isso ajuda a combater o chulé ao longo do dia. 5. Troque as meias e areje os sapatos. Sempre use meias limpas e de preferência de algodão, que permitem a respiração dos pés. Também é importante deixar os sapatos ventilarem para evitar o acúmulo de odores. Essas dicas com certeza vão te ajudar. Um abraço!